Nem Israel, irmãos. O que significa esses sinais? Eu já falei em outros vídeos, não vou falar nesse. Mas se você não entende esses sinais, você se perde na profecia, na qual Deus está trabalhando de uma maneira cronológica, mas ao mesmo tempo de uma maneira atemporal, porque Ele está desdobrando diante dos seus santos 6 mil anos de história. Você vai ver que Apocalipse 12 faz referência a Eva, então tem Adão, faz referência ao tempo de Israel, que recebe asas de águia e vai até o deserto, então está falando de Moisés, faz referência ao tempo do nascimento de Cristo, quando Ele nasceu por Maria, e aí a profecia se desenrola lá para o futuro, para a última semana, para a metade da última semana. Então tem Adão, Moisés, Jesus e o tempo do fim. De Adão até Moisés, 2 mil anos, de Moisés até Jesus, 2 mil anos, e de Jesus até o tempo do fim, mais 2 mil anos, 2, 4, 6. Deus está querendo desenrolar a história para você, ler a história através das profecias, através do Apocalipse, que é um acoplador de profecias, para você entender a linha do tempo dEle, na qual Ele trabalha de maneira atemporal, porque Ele cruza os tempos, para nos revelar o sétimo milênio. O que eu quero dizer com essa palavra atemporal ou intemporal? É que a mulher que está para dar luz ao filho varão, na revelação, nas camadas de revelações, ela tem camadas de revelações, primeiro é Eva, depois é Maria e depois a igreja no tempo do fim. Só que a igreja no tempo, a Maria gerou Cristo e Ele foi arrebatado para os céus, certo? Isso não vai acontecer no tempo do fim, mas no tempo do fim a esposa vai estar grávida, porque Cristo tem que ser formado em nós. E não para a primeira vinda dEle, mas para a segunda. Esse entendimento é revelado pelos profetas. Não tem como você imaginar isso no Apocalipse. Por isso que ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que está falando coisas que vocês nem imaginam. Mas eu posso dizer que ela está falando que a antiga aliança passou, que o tempo de trevas passou, e que ela agora está revestida do sol da justiça, que ela está revestida da nova aliança eterna. E a coroa de duas estrelas fala de ressurreição dos santos, fala pelos profetas de ressurreição dos santos e da restauração do reino de Israel. Essas são as alegorias que eu falei aqui em simples palavras. Então olha como Deus está trabalhando de maneira profunda em Apocalipse 12. Antes de Apocalipse 12, você vai estar lendo Apocalipse 11, e você vai ver que tocou a última trombeta, chegou o tempo em que Cristo passou a reinar, todas as nações agora pertencem a Ele, chegou o tempo da ira, ou seja, besta da terra, besta do mar, metade da semana, fim da semana, ficou tudo para trás em Apocalipse 11. O assunto que Deus estava revelando foi interrompido no Apocalipse 11, verso 19, aí vai ter uma epígrafe chamada A Mulher e o Dragão, dependendo da Bíblia que você está lendo, vai ter uma epígrafe entre o Apocalipse 11 para o 12, aí você vai começar a ler o 12, e você vai ver que houve uma interrompção do assunto, e Deus vai voltar no passado, distribuir as profecias diante dos seus olhos, ir para o futuro, voltar no presente, e isso se chama intertexto, analepse, flashback, Ele está fazendo tudo isso, Deus. Ele faz isso não só para o assunto ficar dinâmico, não só para o assunto ficar extremamente revelador, não só para colocar os seus santos à prova, porque Ele coloca os seus santos à prova, mas também por necessidade, irmãos. Não tem como Ele explicar tudo de maneira cronológica, certinha. E se a necessidade, quando nós estamos conversando com alguém, principalmente quando a conversa é complexa, não é qualquer papo, uma conversa de assuntos complexos, difíceis, várias vezes a gente tem que interromper um assunto, buscar uma referência lá no passado, para explicar o porquê que a gente está falando disso, aí a gente traz aquela referência do passado, um exemplo, explica o que a gente está querendo dizer, aí a pessoa entende, aí ele continua falando, prosseguindo o assunto, para a gente trazer o desfecho da conversa. E às vezes, a gente tem que buscar uma referência lá no passado, e falar, está vendo? Lembra que aconteceu assim, em tal data, em tal tempo, com tal pessoa? É por isso que nós estamos assim. Porque se a gente continuar assim, olha como vai ser o futuro. É assim que Deus está fazendo no Apocalipse, o tempo todo. Entendeu? Então Ele não faz isso só para ficar mais interessante, ou para ficar complicado, ou só para provar os seus santos. Ele faz isso também por necessidade, por ser um assunto complexo e revelador. E aí, irmãos, o que eu quero trazer de novo para vocês? Leiam o Apocalipse dessa maneira, tentam encontrar as referências do texto, não leia tudo de maneira linear. Se não é de maneira linear, como que eu vou saber qual é a sequência de qual coisa? Pelos profetas. É impossível você tentar imaginar as coisas somente lendo o Apocalipse. Você pode fazer um estudo muito bem feito no Apocalipse, memorizar os pontos, os fatos, a sequência do próprio Apocalipse. Se Deus mostrou nessa sequência, é porque nessa sequência é importante. Deus que mostrou isso. Mas não acontece tudo nessa sequência. Isso é fato. Eu dei um exemplo só em Apocalipse 11. Em Apocalipse 16, você vai ver que foi derramado a sétima taça, Deus destruiu o Cagã de Babilônia, acabou com tudo. Mas no Apocalipse 17, Deus volta na história para explicar toda a história da grande Babilônia. Volta tudo. No 17 e no 18, Ele vai mais fundo ainda. Mas no 16, a história já tinha acabado. Entendeu, irmãos? É assim que Ele faz. Então, pelo menos três vezes no livro do Apocalipse, Deus faz uma recapitulação de toda a história, do mundo, nos pontos mais importantes que foram registrados na Bíblia. Apocalipse 10 é a primeira vez. Apocalipse 12 é a segunda vez de maneira mais profunda. Eu acho que é o ponto mais profundo. Em Apocalipse 17, Ele faz mais uma vez isso. E é muito profundo lá também. Eu não posso dizer qual é mais profundo aí. Mas só sei que cada vez que Ele volta no tempo e distribui as páginas dos milênios na sua frente, aí o assunto vai ficando mais difícil. Então, irmãos, aquela mulher, ela não é só Israel, não é só a igreja, não é só Maria, mas faz referências a esses pontos. Porque a história foi construída assim, irmãos. Deus fez uma promessa para Eva, que se cumpriu, primeiro cumprimento a lei em Maria. Nasceu o filho que foi prometido para Eva. Só que o filho que nasceu ainda teria que receber as promessas. Quando o filho varão foi arrebatado para o seu trono, está falando da ressurreição de Cristo. Mas quando o Cristo foi arrebatado para o trono, diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado de seus pés. E quando isso estiver preste a se findar, o mundo todo vai estar em dores de parto, principalmente a esposa de Deus, que está representada naquela mulher também, de maneira temporal. Porque quando Maria estava tendo dores de parto, ou Israel estava ali para gerar Cristo, não estavam revestidos de sol, nem com a lua debaixo dos pés, nem com uma coroa de dois estrelas na cabeça. Isso é no fim. Embora o filho tenha nascido primeiro. Aí você fala, mas que confusão é essa, Luiz? Que mistério é esse? Não é confusão e não é mistério nenhum, é uma realidade. Quando Jesus nasceu, Israel era para ter dores de parto, mas não teve. Não estava gritando e gemendo pelos seus pecados. Eles não estavam nem aí. Embora eles tivessem as profecias e as semanas. Quem teve dores de parto foi Jesus. Assim, você entendeu a minha comparação. Paulo fala que tinha dores de parto pelos gálatas. É uma comparação espiritual. Então, irmãos, a minha preocupação com o povo de Deus é essa. Ensinar eles a lerem o Apocalipse, a compreender os mistérios de Deus e ficarem pasmados com a palavra de Deus. Maravilhados. Vou ler um texto para vocês, que foi um texto... Eu disse que não ia falar as mesmas coisas, né? Vou ler um texto para vocês, que já assistiram os meus vídeos. Vão entender completamente. Os que não assistiram, paciência. Você vai entender esse vídeo aqui através dos outros. Que se encontra em... Em Miqués capítulo 5, irmãos. Em Miqués capítulo 4, também vai falar de dores de parto. Mas o 5 é interessante por causa desse ponto. Miqués 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata.